Oi gente! Olha aqui de volta o Sol e Arte com mais uma dicasinha pra vocês. Meninas, vocês que estão chegando agora, muito bem-vindas. Vocês que já chegaram, muito bem-vindas. Vocês que vão chegar ainda, muito bem-vindas. Eu estava me assumindo aqui no meu telefone. Não está me ajudando muito, mas vamos ver se hoje ele sai alguma coisite aqui, não é? E pra mim gravar o meu vídeo, montando aquele aparelho na maquinazinha doméstica, eu tive que gravar ele em três partes. E pra mim juntar agora, né, que foi elas, mas deu certo, tá bom? Gente, meninas, meninas e meninos, lindões e lindonas do meu canal, da Sol e Arte, louvo a Deus pela vida de vocês, pela família de vocês, pelo trabalho de vocês, pelo lar de vocês, e que Deus venha abrir as portas cada dia mais pra todos nós, tá bom? Lembrando sempre, coloca Deus na frente, no controle, na direção de tudo, tá gente? Gente, hoje eu estou gravando com minha câmera virada ao contrário. Ó gente, olha a minha cara, acho que eu estou com os olhos inchados, mas não é dormir não, tá gente? É porque meu olho é assim mesmo, meio puxadinho, sangue de índio, tá? Então gente, vamos ver se essa posição dá pra filmar legal, tá bom? Pra ver se minha câmera aguenta. Então gente, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, isso aqui são dois corações um agarrado no outro, esse aqui é o inteiro, esse aqui é o meio. Aqui eu vou fazer o seguinte, se você não quiser dar o retrocesso, né, você faz o seguinte, ó, você anda um pouco assim, tá? Olha, bem devagarzinho pra vocês verem. Esse coração aqui, gente, eu gosto de fazer ele no jogo de banheiro, tá? Ô Nicole! Ô Nicole! Abaixa a televisão. Nicole não gosta de televisão baixinho, gente. Olha, passei mais ou menos no dedo do risco, tá? Ó, vocês vão ver como é que ele é fácil pra fazer, tá meninas? E, tipo assim, você pode fazer também jogo de cozinha, né? Tipo assim, você pode colocar um outro coração do outro lado, né? Faz um inteiro no meio, tá? E dos lados você faz um meio coração. Meio não, mais de meio, né? Vocês estão vendo aqui que ele é bem grandinho, tá? Gente, em breve, eu tenho certeza que o professor tá providendo uma câmera boa pra me filmar, tá? E vai sair tudo ok, tá? Lembrando, meninas, entra aí, se inscreva, deixa bastante like, compartilha, que é o principal, tá bom? Porque nós vamos aprender muita coisinha, tá? Gente, vocês que perguntaram sobre o meu braço, tá? Tá bem? Melhor, graças a Deus. Quero agradecer a minha amiga Sandra, lá de Vitória, no Espírito Santo. Sandrinha, beijão pra você, meu bem. Ela me mandou um produto aqui, gente, pra me passar no meu braço. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Ela me mandou esse produto aqui, ó. Olha pra vocês verem, não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, vai me passar no meu braço, no meu ombro, no meu cotovelo, tá bom? Aonde eu tô sentindo dor, eu tô esfregando. De noite, de noite toda, aquele cheirinho de... De arnica, de frescal. Um cheiro muito gostoso, nossa. Como se diz, até desentope o nariz da gente, né? Então, Sandrinha, muito obrigada, meu bem, pelo carinho, tá? Ela me mandou, gente, não quis nem cobrar o frete. Eu queria pagar pelo menos o frete, né? Ela não quis me cobrar, né? Então, Sandrinha, que Deus ia abençoar a sua vida, tá bom, meu bem? Que Deus ia prosperar, né? Te dar muita saúde, tá? Que eu sei da sua história que você me contou um pedacinho, né? Muito triste, mas você sabe que Deus é... Porque eu falei com você, a última palavra que ele dá é nosso Deus, né? Então, confia nele, fia. Confia nele, porque nós ainda vamos fazer muita beite juntos, tá? Tá bom, Sandrinha? Beijão pra você, meu bem? Você pode ter certeza. Quando eu fui em Vitória e ir visitar a minha amiga Cláudia, eu vou na sua casa tomar aquele café, tá? Hoje tem café não, minha. Se eu tomei o café, eu ainda vou sentar aqui, tá? Fui esperto a outro, eu tomei primeiro. Então, gente, olha, eu fiz três carreiras, tá? Fiz três carreiras, dei o retrocesso aqui, mas não tinha necessidade. Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui no meio, não preciso dar o retrocesso, tá? E depois tem aquele macetezinho de você. Olha, aqui você passa por cima, ó. Tá vendo, ó? Você passa três carreirinhas no preto? Olha, aqui também, tá? Ó. Quer dizer que a carreira ficou aqui, ó, tá? Vamos com três carreiras no preto, né? Ó, mais ou menos um dedo pra frente, da primeira... Da onde eu joguei a costura, você passa. Deixa eu brigar aqui as minhas bolinhas aqui. Olha, joguei de lado, agora eu vou embora. Deixa eu brigar aqui. Aí, aqui é onde eu comecei a primeira carreira, eu venho aqui, aí aqui eu acabo a costura, tá? E dou o retrocesso. Entenderam? Calma, dá lá aquela mala de salmão. Tirar o preto. E aí, meninas? Vocês viram o vídeo que eu postei do Eduardo, né? Do aparelho de Fufu, do Eduardo, né? Tá? Embaixo da descrição, tá o número do telefone dele. E... Muitas meninas me perguntou. Ele vende aparelho pra máquina industrial também, tá? Não é só pra caseirinha, não. Tá bom? Pra quem não tem, gente, condição de comprar o aparelho para industrial, né? Esse aparelho de Fufu, da Domestika, ele é muito bom. Tá? Eu não fiz nenhum tapetinho nele ainda, porque eu tava regulando, né? Regulei no sábado. Mas, provavelmente, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo pra postar lá no canal, né? Fufuzeira Domestika. Tá bom? Ó. Aqui nós vamos preencher, tá? Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Porque eu e essas bolinhas aqui, nós brigamos todos os dias, tá, gente? Todos os dias eu brigo com elas. Vou soltar mais um pouquinho de malha aqui em cima. Tá? Tá? Já tava com saudade, menina, de gravar vídeo pra vocês, tá? Muita gente, pelo meu WhatsApp, perguntou porque eu tava consumida, preocupada. Né? Mas é com o meu telefone mesmo, gente. Ó, essa mala aqui veio com defeito. Gente, essa mala aqui que eu tô usando, eu comprei ela acho que tem uns três anos ou mais, tá? É um salmão, eu comprei ela, foi com o Odimar, na época. Né? Muitas pessoas me falaram que o Odimar parou de vender malha, eu não sei se isso é verdade, né? Porque nem sei quando eu tivesse com o Odimar, né? Mas eu comprei esse salmão com ele. Gente, não é um salmão bonito? Me deixa ela com você. E aí Lembrava de vocês, meninas, tá? Que dia 30... Deixa eu ver aqui na folhinha se é dia 30, gente. É... Dia 30 vai dar na sexta-feira. Não é isso, Caiana? Fica atento aí, meninas, que no vídeo do dia 30, tá? Vocês tem que ir lá embaixo nos comentários e comentar lá, tá? Sexta-feira. Comentar não, você tem que colocar seu nome lá, tá bom? Sexta-feira. Possivelmente, não, onde que você é, tá? Vai ter o sorteio dos 10 kits de molde de cozinha. Ó. Aí, o mês seguinte, que é o mês de maio, né? É... Não sei. Se eu sorteio o molde, né? Ou se eu sorteio o jogo de cozinha já pronto. Porque quem ganhar pode dar de presente pra mamãe, né? O que vocês acham? Deixa os comentários aqui embaixo nesse vídeo, né? Se vocês querem o jogo de cozinha já pronto. Ou se vocês querem o molde, né? Porque aí, se vocês querem o jogo de cozinha, eu sorteio e já mando. Né? É isso. E você que é mamãe, né? Você pode ficar com ele pra você. Se eu usar o seu cozinha como presente, o que das mães. Tá bom? Comenta aí embaixo o que vocês querem. Igual pequenas. Que aí eu mando foto dos meus tapetes que eu tenho lá, que eu já fiz. E você escolhe o modelo que você vai querer. Que aí eu vou fabricar. Tá? Com muito prazer. Com muito prazer mesmo. Gente, não tá fazendo propaganda não. Semana passada, minha máquina, na quarta-feira que foi feriado, tirar dentes, né? Minha máquina amanheceu desregulada. Deixei ela boazinha na terça, na quarta-feira amanheceu desregulada. Gente, pulando ponto, pulando ponto, pulando ponto. Não costurei nada na quarta-feira. Fiquei o dia inteiro, né? Mas como se diz, ranquei até as tripas dela pra fora. Ranquei as tripas dela pra fora. E... E o sistema dessa máquina aqui, de regulagem dela, é um pouquinho diferente da quinta-feira convencional, né? E agora pra me mexer com isso aqui. Meio de um lado, meio de outro. Fiquei o dia inteiro só assistindo vídeo no YouTube. E nada, né? Nada. Chamei o mecânico. Chamei o mecânico pra me mexer nela. Ele falou que só na sexta-feira, gente. Aí eu tô lascada. Tô lascada. Mas aí você sabe o que eu fiz. Eu sou brasileira, eu não desisto. Eu sou curiosa. Enviei a cara no YouTube. Olhei, 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 olhei. Eu fui na quinta-feira cedo. Consegui arrumar a máquina. Mas também eu acho que eu... Vou ser sério pra vocês. Eu acho que tudo quanto é vídeo do YouTube, eu vi tudo. Eu olhei tudo. Eu acho que eu consegui regular ela. Consegui. Aí eu já tinha chamado o mecânico, né? Foi até bom ele ter marcado pra vir na sexta. Aí na quinta-feira à tarde eu desmarquei. Com isso, nem que eu fiz. Eu mesmo consegui regular os pontos. Eu mesmo consegui regular os sucrus. Mas... Virei o tubo de cabeça pra cima. Virei o tubo de cabeça pra cima. Gente, vocês têm que ser curiosas, tá? Se sua máquina deu problema, ela já tá estragada. De uma forma ou de outra, você vai ter que chamar o mecânico. Não custa nada você tentar, né? Olhando no YouTube. Ver se você consegue alguma coisa que te ajuda a você tentar arrumar, tá? Porque é através da curiosidade, do estragado, que você consegue aprender a arrumar. Né? Ó, você vê. Se eu não tivesse ficado a quarta-feira, o dia inteiro, e a quinta, um pedaço de amanhã, eu não tinha conseguido arrumar. Como se diz, eu perdi meu tempo. Mas também é que eu não me dei meu dinheiro. É, não precisa chamar o mecânico pra vir aqui. E os pontos dela ficou melhor do que antes. Então nós temos que ser curiosos. Não tô assim. Se me prender o problema, eu vou no YouTube. Eu vou lá no YouTube, porque o YouTube tem muita coisa boa pra gente. Né? Às vezes a gente tem preguiça de ir lá olhar. Mas temos que ser... É... Deixar um pouquinho a preguiça de lado, né? E olhar o YouTube. Ela ensina muita coisa bacana. Muito, muito, muito mesmo. Toda vez que eu trabalho com esse salmão, meninas, eu lembro do pêssego. Gente, mesma coisa do pêssego. Aquele tá feito do pêssego. Quem já fez já sabe que eu tô falando. Falta as línguas que eu falo. Tô acabando, menina. Tô acabando, gente. Tô acabando, tô acabando, tô acabando. Não deixe de compartilhar, meninas, tá? O principal aqui do nosso canal é o compartilhamento, tá? Eu falo que eu quero ver você, né? Sendo a sua patrô. Você sendo o seu patrão, tá? E agora, nesse momento difícil, que você vai descobrir que você é capaz de ser o seu patrão. O seu patrão, tá bom? No começo não vai ser fácil. Ela fala isso pra todo mundo. Mas nós somos brasileiros, tá? Não podemos desistir. Tá bom? Gente. Ai, cada pênis longão que tem que ficar, misericórdia. Suga a gente todinha. Então, gente, olha aqui pra vocês verem. Aqui, pra não ficar um trem muito pelado, parecendo bumbum de neném, eu vou jogar uma listinha de preto aqui no meio, tá? Vou jogar uma listinha de preto aqui no meio. Esse joguinho de banheiro, esse aqui é um joguinho de banheiro, gente, que eu vou fazer, que eu vou mandar pra uma exposição que vai ter final de semana. E coisas de mãe. Coisas de mãe, eu falo que são minhas madrinhas. Foi elas que me indicuam pra mim fazer a reportagem na televisão. Aqui, gente, aqui eu já dou retrocesso, tá? Ó, aqui é debaixo. Lembrando, o retrocesso é muito bem dado, tá? Ó. Ó. E aí eu vou fazer, né? Porque é, tipo, é uma exposição que eu falo, assim, dois, três kits de cada representante, né? Que está lá no, 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 cadastrada. Tá vendo? Aqui. Ó. Ó, aqui em cima, mais ou menos, um dedo, ó. Pode dar um pedaço de preto aqui. Você vai passar por cima, tá? Ó. E aqui está pronto o nosso tapetinho, tá? Aí, o de banheiro, gente, eu vou fazer dois desse, tá? E a tampa é estilo meia quadrada. Porque não tem como você fazer a tampa do vaso, tipo, coração, tá? Olha pra você ver como é que ficou. Tá vendo? Muito bonito, tá, meninas? Então, meninas, olha, espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora, estou de volta aqui, tá? É, comenta aí se vocês querem no dia 30 o sorteio do jogo de conzinha pronto ou se vocês querem o kit de molde de conzinha, tá bom? Que aí nós vamos sortear, tá? Entrando aí, se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando, tá bom? E até o próximo vídeo, meninas. Beijão pra vocês e tchau, tchau.